Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com a vida de Biru Biru, Biru Biru está serelepe pimpom E se Biru Biru vai fazer o que agora? O que que Biru Biru pode fazer? Bom, Biru Biru vai fazer algumas coisas aqui Bom, primeiro tem que gastar essas essências do dragão aqui que elas estão gritando aqui Me usa, me usa! Então vamos usar, né? Dedo de Deus Quem quiser usar o Dedo de Deus ou o Dedo Supremo Na descrição desse vídeo aqui tem um download de ambos para vocês fazerem, ok? Vamos lá Enquanto clica... Ah, esqueci de desmarcar o bagulho Isso, agora vai Enquanto clica, o que que acontece? Gente, eu queria passar algumas informações para vocês, ok? Lembrando que se você é ex-jogador de asa de cristal 1 Ex-jogador de asa de cristal 2 Se nunca jogou, vem jogar asa de cristal 2, tá ligado? Toda semana super eventos, super eventos Cada dia que passa mais eventos, mais eventos legais para vocês, ok? Vocês perceberam que no último vídeo apareceu um bannerzinho que um inscrito fez para mim, ok? E se você quiser que o seu banner, sei lá, um desenho que você fez, qualquer coisa que forma, ok? Desenho, rabisco, pintou na parede, se quiser que apareça aqui no vídeo É só mandar para mim no WhatsApp No WhatsApp ou no Discord, ok? Que eu vou estar colocando no início dos vídeos, ok? Então, se tiver interesse aí, é só mandar que a gente coloca para geral ver a sua arte, ok? Outra coisa que eu queria falar, nós estamos com dois sorteios em aberto O primeiro é, assim que a gente chegar a 500 inscritos 500 inscritos, a gente vai sortear uma conta de 3kk de ataque na junção do S1 E o outro é a nossa página no Facebook Assim que ela chegar a 100 likes, no caso a 100 seguidores A gente vai estar sorteando 100D em qualquer um do servidor que você seja Tipo assim, se você joga no S1 ou no S100, a gente vai estar sorteando 100D, ok? 100D Então, se você ainda não curtiu, curte lá para dar uma moral para a gente, ok? Ei, respirado bom da porra Fora isso, lembrando também que todas as segundas, quartas e sextas Às 8 da manhã, sai vídeo novo com a parceria Asa de Cristal 2 Game Soul Então, se você tem dúvidas, tutoriais e tudo mais Tudo às segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã, ok? Fica atento no canal, que é sucesso E se você ainda acha que isso tudo é pouco Calma que não acabou não Todas as segundas-feiras, ao meio-dia Tem live E essas lives é com sorteio de 100K de cash, ok? 100K de cash 5 pessoas vão ganhar 20K de cash Então, fiquem ligados Nas lives de segunda-feira, ao meio-dia, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês Hum... Acho que é isso Até porque se eu ficar falando muito, já viu como é que vai acontecer, né? Nossa Senhora Bom, a gente está acabando de usar aqui as nossas essências A da Alma do Dragão ou a Alma da Besta Fica a critério de vocês A gente aqui está quase chegando no nível 10 Não sei se a gente vai conseguir chegar no nível 10 Seria legal que chegasse Dá uns críticos aí, isso Mais um crítico 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 Isso, dá crítico Crítico Vai, dá crítico Mais um Mais um crítico Só mais um, tio Vai Aê, pegou o nível 10 Pronto Feito isso Tamo bonitão Tamo blindão Vamos ver se temos mais alguma coisa aqui para fazer Ah... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver como é que está isso aqui Ah... Dá para a gente dar um grau Temos aqui algumas aqui E cadê a outra Aqui Velocidade de ataque Há um tempo atrás eu até cheguei a informar para vocês Que de repente a melhor opção para domador seria a velocidade de encantamento Eu conversando com alguns domadores E isso eu estava equivocado Tá... A melhor forma para você colocar no traje é a velocidade de ataque Ok Então vamos lá Vamos clicar aqui Vamos abrir aqui Uma Duas Três Já não dá mais E aí o que a gente vai fazer? Vamos comprar o itemzinho novo da loja Aqui ó Bonitão Comprado Vamos abrir Isso Agora vai ó Mais um E... Não é o suficiente A gente compra mais um lá Qual o problema? Está tão baratinho Tem que aproveitar essas promoções Rapaz Vamos lá De novo Isso E pronto Agora sim Vamos lá Uma Dois Três Quatro E cinco Vamos ver agora aqui Olha Quatrocentos e noventa e dois E no capacete Também Equipe Capacete Vamos lá Um Vamos ver quantos nós temos Vou ver aqui Três né Dois E três Pronto Uma Dois E três Feito isso Vamos equipar Quinhentos e sete Velocidade De ataque O nosso AP Foi pra Mil quinhentos e vinte e seis Bom gente Esse vídeo Fica por aqui A gente deu uma Boa melhorada No nosso personagem Beiro Beiro Está Moi Feliz Com vocês E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês ainda não se inscreveram Se inscrevam Extremamente importante para a gente Ok Valeu galerinha Partiu Fui Tchau 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 Tchau